Oi, pessoal, eu me chamo Bruna, eu sou professora de História, licenciada e atualmente mestranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje eu vim aqui a convite do Cadu e da Anitta para falar um pouco com vocês sobre uma temática a qual eu venho me dedicado na pesquisa nos últimos anos. Então, se tu quer entender um pouquinho mais sobre como era a censura ao teatro durante a ditadura militar brasileira, acompanhe o vídeo a seguir. Nós sabemos, de um modo geral, que a ditadura militar brasileira, que aconteceu entre 1964 e 1985, ela foi caracterizada por diversas violações dos direitos humanos e por muito autoritarismo. E um dos mecanismos que a ditadura utilizou foi a censura. Censura contra a imprensa e censura também contra as artes, e aí está incluído o teatro, que é o que eu venho estudando. Para entender por que isso acontecia e como isso acontecia, nós precisamos, claro, voltar um pouquinho no passado. Nós precisamos entender que, muito antes da ditadura, a censura ao teatro já existia no Brasil. Ela, na verdade, é um mecanismo bastante antigo, que já vinha desde o período imperial e foi legalizada formalmente lá pela década de 1940. Foi em 1946 que se criou um órgão oficial de censura chamado Serviço de Censura de Diversões Públicas, também conhecido pela sigla SCDP. Durante a trajetória de existência desse órgão, ele se pautou em censurar previamente aquelas manifestações artísticas que contivessem algum conteúdo considerado como atentatório da moral e dos bons costumes da família brasileira ou uma ameaça à segurança nacional. Dentre as manifestações artísticas às quais esse órgão se destinava, estavam o teatro e também o cinema, a televisão, a rádio e, inclusive, o carnaval. A estrutura que foi criada nesse período, lá na década de 40, ela começou a estruturar, então, uma lógica interna, um modo de funcionamento específico da censura e que seguiu funcionando até a completa extinção da censura, que só aconteceu em 1988 com a Constituição Federal. Então, isso significa que a ditadura militar não inventou a censura contra as artes nem contra o teatro. Isso já era um mecanismo antigo. Mas a ditadura militar foi responsável por ressignificar essa prática de acordo com seus interesses. Além da ditadura militar criar todo um aparato repressivo, com legislação, com ação policial, ela também precisava implementar uma espécie de controle ideológico da população. E, para isso, ela utilizava de dois elementos muito importantes. Por um lado, a propaganda, para positivar a imagem da ditadura, para criar uma visão positiva da opinião pública a respeito do regime. Por outro lado, utilizava a censura, que era para fazer o movimento contrário, que era para limpar, para proibir todas aquelas manifestações que fossem contrárias a essa imagem que eles queriam passar. E aí, se incluía a censura ao teatro também. E o que diferencia a censura ao teatro durante a ditadura da censura que já ocorria em outros períodos anteriores? Tem duas características centrais que aconteceram durante a ditadura. Uma delas é a centralização e a outra é a politização. A centralização é a centralização administrativa do órgão de censura. Então, antes da ditadura, existiam órgãos estaduais. Então, os grupos deveriam levar o seu roteiro teatral para um órgão estadual, para ser avaliado. Mas, a partir de 1967, o órgão de censura foi centralizado na capital federal e em Brasília. O que criou uma série de dificuldades para os grupos teatrais. Porque, se eles precisassem resolver alguma coisa num processo burocrático da censura, o órgão estava em Brasília. Não estava mais no estado onde eles tinham, talvez, um diálogo maior, uma tentativa de diálogo maior com os censores. Além disso, nesse período, aumentaram significativamente o número de peças censuradas e a quantidade de cortes nos textos teatrais também. Já a outra característica que eu falei é a politização. Isso significa que, até então, a censura contra os textos teatrais, ela tinha um cunho muito mais ligado à moralidade. Ou seja, cenas que contivessem nudez, palavrões, que falassem sobre o uso de drogas, sobre temáticas desse sentido, elas seriam proibidas. Com a justificativa de que aquilo não era positivo para a família tradicional de bem brasileiro. Já a partir da ditadura, os temas mais propriamente políticos serão mais visados. Então, peças, mesmo usando uma alegoria teatral, uma metáfora, as peças que defendessem, por exemplo, a democracia, ou fizessem uma crítica contra a ditadura, elas começaram a ser mais visadas. Mas a politização, ela vai além disso. Ela significa também que conteúdos que antes eram vistos mais no campo da moralidade começam a ser vistos também de uma forma política. O que isso quer dizer? Significa que, se anteriormente um palavrão numa peça era considerado somente um palavrão, a partir de agora ele é visto como parte de um grande plano comunista. A gente precisa lembrar que a ditadura operou com a lógica da doutrina de segurança nacional. O que significa que eles procuravam identificar o inimigo interno e exterminar esse inimigo interno que difundia a ideologia comunista. No campo cultural, isso significa proibir peças teatrais que tivessem esse tipo de mensagem. Parece um pouco paranoico, mas os sensores eram treinados para identificar justamente esse tipo de elemento num texto teatral. E às vezes isso gerava alguns pareceres dos sensores que parecem sem pé nem cabeça, porque a peça não tinha nenhum intuito comunista, nenhum intuito militante, mas eles insistiam em enxergar alguma coisa com esse sentido no roteiro que eles estavam analisando. Então o que antes era uma cena que continha alguns palavrões durante o diálogo entre duas personagens, agora é vista como parte de um plano, de uma guerra psicológica, de um plano comunista para desmantelar a família brasileira e aos poucos ir corrompendo a sociedade brasileira como um todo até conseguir implantar o comunismo no país. E no meio disso tudo, por que afinal de contas o teatro foi tão visado? É claro que essa lógica da censura que eu estou falando, ela funcionava para outras artes também, como a música e o cinema. Mas o teatro, principalmente no primeiro período da ditadura, ele foi muito visado porque ele já vinha de um processo de efervescência cultural, de muito debate, de muito engajamento, de correntes artísticas engajadas entre os artistas, os atores, os diretores teatrais. Além disso, nós temos um outro elemento que faz parte, é uma característica central da essência do teatro e que é muito interessante para nos explicar o porquê ele foi um alvo tão perseguido da censura. Que é o fato de que o teatro é uma arte de presença, ele só acontece no contato entre o artista e o público. Isso significa, da perspectiva da ditadura, que uma peça que já tinha um conteúdo que eles consideravam subversivo, ela seria encenada por um grupo de atores e de outros artistas envolvidos que ia debater sobre esse assunto, pessoas que tinham influência na opinião pública e que, além de tudo, iam exibir esse conteúdo para um público, para um grande público, disseminando essa informação. Então, era visto de uma forma como se fosse algo extremamente subversivo. Além de tudo, a gente também pode pensar em qual era o perfil de público do teatro nesse período. O perfil era principalmente de pessoas jovens, de classe média, do meio urbano e estudantes. E esse era justamente o perfil que batia com o tipo de pessoa que potencialmente se aliaria à luta armada ou outras formas de resistência contra a ditadura. Bem, e como isso funcionava burocraticamente? Como era o processo de uma peça que passava pela censura prévia? Bom, o grupo teatral que quisesse montar uma determinada peça deveria mandar algumas cópias desse texto para o órgão de censura e um grupo de censores iria avaliar aquele material. E eles podiam dar alguns tipos de determinações. Eles podiam, por exemplo, restringir a faixa etária. Então, tinha algumas categorias de faixa etária, 12, 14, 16, 18 anos. Mas vocês pensem, isso pode parecer meio ingênuo a princípio, mas pensem que uma peça que era voltada, por exemplo, para um festival estudantil, ela recebe autorização da censura somente para ser exibida para pessoas acima de 18 anos. Bom, se a gente está falando de uma peça para um público estudantil mais jovem, na prática, essa peça está sendo impossibilitada de ser exibida naquele contexto em que ela pretendia. Uma outra prática da censura é a mais conhecida, o corte de texto. Esse corte de texto podia ser desde uma ou duas palavras até parágrafos e páginas inteiras de uma peça teatral. E quando a peça era considerada muito perigosa, ela podia até ser proibida integralmente. Bom, e quais eram os alvos principais dos cortes de texto que levavam a uma proibição total ou uma restrição de faixa etária? A gente pode dividir didaticamente entre alguns blocos, mas, é claro, como eu expliquei para vocês, essas categorias vão se mesclando. A moralidade e a política se mesclam. E, no fundo, toda censura tem um cunho político. Mas, para a gente entender, mais ou menos, vou tentar categorizar. Existia uma censura que era mais voltada para questões morais, então, assuntos que eram considerados problemáticos na época, como o divórcio ou uma cena de nudez, especialmente a nudez feminina, é claro, eram censurados baseados nessa justificativa mais ligada à moral da família brasileira. Existiam outros conteúdos que eram censurados por um motivo mais político, então, uma crítica ao regime, por exemplo, uma crítica ao sistema capitalista, seria proibida com base nessa justificativa. E existiam também outros temas mais amplos que dizem respeito a toda a sociedade, como, por exemplo, o racismo estrutural brasileiro ou a homossexualidade, que certamente eram censurados. Isso tudo era a prática formal da censura, o que estava escrito no texto da lei. Mas, na prática, ela também tinha outras formas de interditar um texto teatral ou criar grandes dificuldades para a existência de um grupo de artistas. A censura podia, por exemplo, demorar meses para dar autorização de um determinado texto. Enquanto isso, o grupo teatral investia dinheiro e tempo de ensaio naquela produção. E quando chegava na hora da estreia, a censura dava, no dia antes, ou no próprio dia da estreia, a proibição da peça. Ou seja, isso acarretava um enorme prejuízo financeiro para o grupo. Com o tempo, essa prática podia levar a extinção do grupo, que impedia atividades futuras. Entendendo isso, então, a gente percebe que muitas obras importantes para a cultura nacional foram proibidas de irem aos palcos ou receberam tantos cortes que o texto perdeu o seu sentido original. Claro que isso é um déficit muito grande para a cultura nacional e que não tem como ser revisto. Para além dos meios legais de censura, a ditadura também tinha outras formas de perseguir os artistas. Alguns artistas eram vigiados pelas forças de segurança, outros eram presos e torturados, alguns outros forçados ao exílio. E não só isso. Para além da ação do Estado, existiam grupos de extrema direita, grupos paramilitares, como o Comando de Caça ao Comunista, o CCC, que fez algumas ações de invadir teatros, de agredir artistas. Apesar de tudo isso, os artistas teatrais do período resistiram bravamente e conseguiram produzir diversas peças que até hoje são referência na cultura nacional. E por mais que esse tema, às vezes, seja difícil, como qualquer outro aspecto da ditadura, é difícil da gente abordar, é importante que a gente faça isso para estarmos sempre atentos e vigilantes para a defesa tanto dos direitos humanos quanto da liberdade de expressão e da liberdade de expressão artística. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse tema e quero agradecer novamente o convite do Cadu e da Anitta. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no Historiar-se que está cheio de conteúdo legal. Obrigada, tchau, tchau! Tchau! Tchau!